A polícia deteve três pessoas e apreendeu aproximadamente mil reais em dinheiro, maconha, dois celulares e uma balança de precisão. A ação ocorreu na Avenida Tupi, bairro São Cristóvão, ontem à noite. A equipe Rotam estava em patrulhamento pela zona sul da cidade, quando avistou um veículo em atitude suspeita, foi tentar efetuar a abordagem. No momento da abordagem, um dos indivíduos tentou lançar, dispensar um objeto que posteriormente foi identificado como sendo um taco de maconha. Então, diante disso, como o mesmo tinha uma grande quantidade de dinheiro no bolso, aproximadamente mil reais, foi indagado a questão de onde ele residia. Inclusive, ele possuía tornozeleira eletrônica. Então, foi indagado onde ele residia e ele falou que morava no bairro Gralha Azul. Só que, em consulta ao nosso sistema, nós observamos que o endereço que ele tem cadastrado ali na tornozeleira era no bairro São Cristóvão. Então, a gente deslocou até essa residência no bairro São Cristóvão. E, chegando lá, foi adentrado ali, feita a revista e encontrado mais alguns tacos ali separados já para venda de maconha, uma balança de precisão. E, num galpão ali nos fundos, encontrados esses dois tabletes grandes aí que totalizaram meio quilo de maconha. Deu a entender que os três trabalhavam junto no tráfico. Inclusive, o morador da casa ali tinha várias denúncias via 181. Os detidos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia local.